Definitivamente uma mulher de muita personalidade aqui. Vamos lá, eu imagino que boa parte das pessoas que jogam Genshin ainda, né? Se bem que alguém joga Genshin hoje em dia. Tava esperando bastante pela Clorindy. E, mano, é o momento, a personagem tá aí. Vamos ver se presta, vamos ver se é decente, minimamente, pelo menos. Mas tá parecendo... Bem divertida, cara, de verdade. Ela tá me lembrando... Aí, cês vão me criticar, mas não tô nem aí. Ela tá me lembrando um pouco o Hayato. O estilão de gameplay do Hayato. O pior que é o caso é de, tipo... É o que tá acontecendo bastante comigo, na verdade. Eu tô meio que cagando pra quem, enfim. Mas... Tipo, eu vi o gameplay dela quando saiu. E depois eu simplesmente não vi mais absolutamente nada sobre a personagem. E sobre ninguém da atualização, na verdade. Eu não lembro nem o que a outra guria faz. A criança lá. Eu não vi o trailer nem do Cetus, nem da Clorindy. Então, é isso, né? Como é que funciona isso aqui? Como é que faz, mano? Instantâneo, né? Beleza. Tá. Eu preciso de alguma coisa pra encher o ult desse corno. E vai ser a Fischl. Tomem aí. Vamos lá. Quero ver o Homem virar a Yoimiya. Vamos lá. Vai, 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 vai. Cara, é aquilo, tá ligado? Ele tem o problema clássico de arqueiro. Que é a automira. A automira sempre é meio merda. Nós sabemos disso já. Ninguém esperava nada muito melhor que isso. Você imagina? Mas é isso, tá ligado? Ele pousou no arco do passe? É sério isso, cara? Meter o arco do passe no guri, mano? Eu não acredito no negócio. Pior que ele é estilosinho, mano. Ele é estilosinho. Eu não acredito que é meter o arco do passe nesse cara, mano. Como assim, meu amigo? Lá na cara. Mas a pose dele atirando é muito legal, velho. Inclusive, semana passada, cara. Pela primeira vez na vida, eu usei um arco. E eu achei uma experiência incrível, cara. Pra você que nunca usou... Mano, é muito... É muito divertido, cara. De verdade. Só que você tem que ter uma força miserável também. Descomunal, tá ligado? Mas é muito divertido. Beleza, então é o seguinte. Eu não tenho gema suficiente pra garantir a Clorind. Mas eu tenho gema suficiente pra garantir alguém. Então que seja a Clorind. Pelo amor de Deus. Vamos lá. Vamos atirar. Eu não ando com muita sorte. Com a minha sorte vai vir provavelmente minha KQC6 finalmente. Depois de muito tempo. Não que eu queira. Quero mais que essa guri exploda, essa criança miserável. Mas vamos lá, mano. Vamos ver. Vai que a gente é abençoado aqui, né? E agora nada. Mas pelo menos o nosso Cetus, né, cara? Não garanto que eu vá usar. Mas veio. Tá aí, né? Clorind de pobre, talvez. Quem sabe? Quatro estrelas de novo. Bennett. Meu Bennett já tá C6 já faz uns três anos, mano. Deixa pra lá. Mais um quatro estrelas. Cetus. Ok. Pelo menos não tá vindo arma, né? Só porque eu falei que vai vir arma nesse aqui. Vocês estão ligados, né? Ó, quatro estrelas de novo. Como assim, cara? Como assim? Como assim eu pulando? Por que não? Quatro estrelas de novo. Quatro estrelas de novo. É a Mona. Beleza, beleza, beleza. É porque quando vem um 6-3, normalmente ele dá uma travadinha. Aí eu nem me liguei. Bom, enfim. A gente tem mais alguns tirinhos. Provavelmente não vai vir nada. Mas não custa, né? Vamos gastar tudo que a gente tem aqui. Vai que dá bom. Clorind ainda é uma personagem que me interessou bastante. A gente teve o anúncio da Emily. Que vai estar vindo na próxima atualização. Sinceramente, não vou atirar. Porque, mano, tá na porta de Netlouf. Foda-se, tá ligado? Eu acho que é necessário a gente guardar um pouquinho de tiro pra Netlouf. O Xongas do nada, irmão. Necessário a gente guardar um pouquinho de tiro pra Netlouf, né? Porque vai vir muita coisa boa por aí. Mais uns Cetus, mas nada de Clorind. Vamos lá. Nada ainda. Opa, veio? Por que não travou? Estranho. Normalmente trava, mas enfim. Veio nos últimos. Oh, coisa boa, cara. Oh, coisa boa. Mas é isso. Tipo... Netlouf, né? Tá vendo aí, mano? Eu não vou ser otário. De verdade. Eu não vou ser otário de gastar todos os meus tiros. Eu já tô, né? É zerado agora, pós-cloríndio. Aí, eu vou ser otário de gastar na guria. Pra usar uma reação que eu nem uso, né? Que é queimadura. Tendo que tá, tipo, na porta de... De Netlouf, mano. Sinceramente. Se for pra eu eventualmente me interessar pela personagem, mais pra frente eu pego no Heeran. Tô nem aí, mano. É arma. Não vou atirar em nenhuma, mas, meu. Pô, essa arma dela tá muito boa, cara. Que isso? Que arma descomunal, mano. Essa arma tá muito boa. Mas, enfim. Temos aí, né? Temos aí. A gente... Ah, entendi por que que não travou na hora dela. Porque o Cetus já tava no time. Pô, o Cetus já tava no time. Ele só trava quando é um personagem novo entrando no time. Aí, como o Cetus já tava... Não ia travar pra Cloríndia. Cara, mas o efeito tá bonito, hein, véi? Vamos ver se eu pego alguma coisa pra usar pra ele, mano. Eu acho que eu vou deixar a build do Tigas nele. Dar uma testada. Porque eu vou levar ele até a amizade 10 de todo jeito, tá ligado? Então, né? Custa nada. Custa nada, tá ligado? Vamos deixar esse aqui. Esse aqui eu acho que pode ser interessante nele. Você vê que ele escala totalmente com proficiência. Mas esse arco aqui... Meu... Fica lindíssimo nele. Caramba, cara. Absurdo. Parece que foi efeito pra ele. Combina até mais do que aquele que ele tava usando. Aquele do past. Vamos ver que constelações que a gente tem. C3. Ok. A C1 dele é a mesma do Tigas, mano. Não tanco, cara. Não tanco. Olha isso. É a mesma coisa, irmão. É a mesma coisa. Para, para, para. É C2. Bá, bá, bá. Bando de Jorneléctron. Não liga o suficiente. Ah, ele tem uma daquelas constelações que upam o ataque normal. Isso é interessante, cara. Isso é interessante. Bom, enfim. A gente pegou também uma constelação da Mona. Não sei se é C2 ou C3. Acho que é C3. C3 da Mona. Perfeito. Nossa. Ainda upa a ult dela. Pô. Muito mais legal, mano. Muito mais legal. A ult da Mona é ótima. Poderia até coroar essa ult, hein. Ia ser bonito. Nível 13, cara. Nossa. Mas esse aqui vai fazer um estrago, cara. Isso aqui vai fazer um estrago descomunal. Mas, enfim. Florinde. Cara. É isso. Fechamos o Fontaine. Praticamente. Ai, tem Emily. Foda-se, Emily. Já tô falando faz tempo. De arma. Não sei o que eu vou usar nela. Mas, provavelmente, eu vou usar aquela arma do ferreiro. Hum. Essa aqui fica legal. Dá um contraste bonito, né? Vocês não acham? Mas, não. Provavelmente, eu vou usar essa aqui. Nossa. Fica bem bonita nela. Combina até que bem. Caramba. Gostei. Gostei do resultado. Tem várias opções, na verdade. Mas, eu não sei qual que presta mais nela. Em todo caso, eu acho que eu vou usar essa aqui mesmo. Aí, tem a questão dos artefatos, né? Ela usa o... Que é o nome daquele set? Esse aqui, né? Eu tenho algumas coisinhas farmadas. Se vão prestar ou não, já não sei. Né? Porque não me importei o suficiente a ponto de farmar muita coisa. Mas, é isso. É a vida. Depois, eu farmo mais, se for necessário. Inclusive, nem eu penso aqui. Olha isso. O nível de dedicação do cara. Eu não farmei nada pra ela, inclusive. Tipo, de... Ah, mano. Beleza. Beleza. Bom saber, jogo. Bom saber. O que é teu tá guardado. Eu não farmei nada pra ela de, tipo... Coisa pra upar o nível. O cara é muito dedicado, né? Não tem jeito, mano. Não tem jeito. Vamos ver. Vai se que mesmo. É o que tá livre, né? Tá ótimo. Vamos ver como é que ela ficou de status. Péssima, com certeza. 3 de taxa. Fica vendo? Tá horrível, não. Tá horrível. Eu não sei nem o que que ela acende, mas é isso, cara. É isso. A gente tem o set. Estiloso. Inegável. Que o homem tá estiloso largado. E aí, a gente vai ter, também, a própria Clorindia, né, mano? Lá embaixo. Lá no fundo do poço. Nossa, que animação bonita. Cara, muito estilosa. Definitivamente, uma mulher muito respeitável. Inegável. O carregado dela é um monte de tiro. Incrível, cara. Incrível apenas. Mas aí, diz aí. Você pegou a personagem? Conseguiu o que você queria? Ou então, perdeu os 50 e 50? Deixa aí nos comentários. Que eu quero muito saber o que aconteceu com você. Isso é, se você ainda tá jogando Genshin, né? Ou será que você já largou pro Water Waves? Inclusive, logo tá chegando o banner da Yilin, adiantado. E eu tô na mesma situação de que eu tô pra Clorindia. Zero tiro. Pelo menos, não o suficiente. Mas é isso. Solta. Muito obrigado. E até mais. Olha o estilo, cara. Você é louco. Vai falar que você que não lembra o Ayato, mano. Tchau.